No ar, no ar, no ar, no ar, no ar, paixão que vai sonhar É a essência, é a essência, o que te vacia No ar, no ar, no ar, cidade, cidade luz Os corações apaixonados que me conduz Os corações apaixonados que me conduz No meu Brasil, no meu Brasil Muito ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar E hoje nesse carnaval, sempre o meu futuro é Nesse chão, nesse chão, nesse chão Meu aroma, meu amor, minha bateria O som da minha bateria O que eu quis dar você Tirando o pai a baiana E faz ele virar Minamil O que eu sou Sou rocha